Ciclo completo de gestão? O que é isso? Por onde eu começo? Onde que isso vai dar? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo especial de hoje. Como fazer uma gestão completa, do diagnóstico até a implementação da estratégia no seu cotidiano. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Comunicação Integrada Cursos e Soluções. Eu sou Isabela Pimentel, professora consultora, especialista em planejamento de comunicação integrada e gestão de projetos. Você deve estar acompanhando o lançamento do nosso Grau de Integração da Comunicação, que é uma metodologia que se transformou em uma plataforma e que está fazendo parte do cotidiano de várias empresas, gestores e agências que querem iniciar um trabalho estratégico após o diagnóstico. E aí você deve estar se perguntando, Isabela, eu caio de paraquedas aqui no canal, o que é o diagnóstico 360? Tradicionalmente o mercado olha apenas para canal quando faz diagnóstico ou escuta algumas pessoas, lideranças. Mas o diagnóstico 360, ele olha para pessoas, processo, cultura, liderança, cenários, riscos. Então você tem um olhar panorama. Criado esse diagnóstico, você vai conhecer os problemas de comunicação que dão origem aos objetivos de comunicação. Mas não basta criar planos após entender os problemas. A gente precisa transformar esse plano em algo que vai ser operacionalizado pela equipe no dia a dia. É aí que entra a delimitação dos processos e a criação de projetos estratégicos de comunicação alinhados à estratégia de negócio. Então o ciclo completo da gestão é a metodologia que nós desenvolvemos e que trabalha. Primeiro o diagnóstico 360, que olha, negócios, processos, pessoas, cultura. Depois, na fase 2, delimitação do plano de comunicação e das estratégias integradas. Não é estratégia para um canal só. Na fase 3, você tem o plano. Se você não envolve as pessoas, não dá certo. Então na fase 3, a gente trabalha transformando pessoas, processos e cultura. Estruturando fluxos de trabalho tangíveis para que a equipe se veja naquela estratégia. E no quarto momento, que é o maior grau de maturidade da empresa, quando a empresa já tem uma comunicação integrada e estratégica, a gente trabalha a cultura com foco e reputação e também uma cultura orientada a dados, também chamada de cultura data-driven. Essas quatro fases compreendem o nosso trabalho pioneiro, inédito, aqui no Brasil, que é o ciclo completo da gestão, que começa com o diagnóstico 360 e que termina, termina entre aspas, né? Porque a gente sabe que o trabalho de comunicação nunca termina. Ele é constante e está sempre em aprimoramento. Mas ele é concluída, a metodologia é concluída, quando você traz o planejado para a prática com métodos ágeis, transformando pessoas, processos e cultura, e você passa a fazer uma comunicação orientada a dados. Então, se você aplicar o grau de integração da comunicação na sua empresa, você vai obter insights estratégicos, vai rodar o nosso ciclo completo da gestão e, claro, pode contar com a equipe da comunicação integrada. Com consultorias estratégicas em diagnóstico 360, planejamento, processos e gestão de riscos e reputação, você também pode contar com a nossa equipe na implementação de workshops para líderes e equipes e também temos workshops para a sua agência. Então, conte com a gente e vamos adiante, continuando com mais novidades para o mercado da comunicação brasileira. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá! E aí